Muito orgulho que a gente tem, e aí eu falo em nome da emissora que eu trabalho, o Record TV Goiás, porque a gente estreia hoje o quadro Só Goiás que Tem. Todas as quintas-feiras você vai viajar com a gente aqui no Balanço Geral pra conhecer as maravilhas do nosso estado. E a gente começa com uma série de três reportagens sobre a maior comunidade quilombola remanescente do Brasil. Eu tô falando dos Calungas. É um povo, minha gente, descendente de africanos, fugidos da escravidão lá na época do Brasil colonial. Até hoje, vivem de forma muito simples, mas num dos mais deslumbrantes patrimônios naturais de Goiás. Entre as belezas, rios, cachoeiras, serras. E uma vegetação praticamente intocada. Uma das grandes joias da Chapada dos Veadeiros. E agora eu convido todos vocês a embarcarem com a gente nessa viagem, porque tudo isso, só Goiás que Tem. A natureza caprichou por aqui. Esculpiu uma serra imponente. Plantou árvores cascudas e flores delicadas, coloridas. Cobriu tudo com um céu claro e radiante. Até tentou esconder no cerrado áspero um tesouro raro e espetacular. Rios cristalinos correndo entre a mata exuberante. O Rio da Prata ainda acha que é pouco, será apenas lindo. E em vários pontos desabem cachoeiras deslumbrantes. Dezenas de corredeiras e quedas d'água num show milenar. As rainhas da Chapada dos Veadeiros. E depois da turbulência, o rio se oferece calmo e profundo em piscinas naturais, verdes esmeraldas. Essa aventura que você começa a ver é o resultado de uma expedição na Record TV Goiás, comandada pela repórter Patrícia Piaça e o cinegrafista Carlos Martins, por serras, matas, rios e comunidades negras de Cavalcante, uma das joias da Chapada dos Veadeiros. O município ainda não tem a fama e o conforto da vizinha Alto Paraíso. Até lá, são 500 quilômetros no asfalto liso ou na dureza poeirenta de estradas de terra. Em cada curva, um cenário magnífico e uma parada obrigatória. Na bagagem, roupas, equipamentos e uma grande vontade de explorar. Em alguns pontos, a estrada não tem sequer uma ponte. E que bom que não tem. Quase seis horas de viagem. No caminho, o cerrado divide a paisagem com as lavouras gigantescas do agronegócio. Aqui, uma arvorezinha solitária parece contemplar a vastidão de soja na sua frente. Logo, a Serra do Tombador conquista o cenário. A iluminação perfeita realça a mata, as nuvens e a chuva que cai lá longe. Alcançamos a chuva antes de chegar no primeiro pouso. Chuva e sol pintam o céu com todas as cores. Presente de fim de viagem. A nossa equipe já chegou aqui na pousada, o sol já se pôs. E tudo que nos resta agora é descansar. Porque aqui no quarto, olha só, não tem nenhuma televisão. Também não tem frigobar. A água que a gente tem pra beber é essa daqui, olha só, da moringa. Que a presença é vindo direto da nascente. Porque o que muita gente que procura esse lugar quer é realmente se desconectar da correria do dia a dia e se conectar com a natureza apenas. Nossa experição deixa a pousada logo que o dia seguinte amanhece. Não procura apenas paisagens. Quer conhecer o povo que ocupa esse lugar privilegiado há quase três séculos. As casinhas miúdas e a roça acanhada no terreiro. 1.400 pessoas dividem a área em pelo menos três comunidades. A maior delas, o vão do moleque. Resistência, é luta, né? Que os povos daqui sofrem demais. Os calungas são descendentes de africanos que eram escravizados e que conseguiam fugir das minas de ouro. Que eram muitas pelo Brasil Central. Eles procuravam lugares como esse aqui. Lugares remotos, isolados, para que não fossem encontrados. E construíam então os quilombos. A maioria das casas era como essa daqui, olha só, feita de adobe. Muitas ainda resistem ao tempo. E com o passar do tempo, as casas de barro foram trocadas pelas de alvenaria. Um pouco mais de conforto a quem escolheu viver distante da cidade. Previsto ainda para o primeiro semestre deste ano, um projeto do governo do estado vai construir cerca de 200 casas de alvenaria para substituir as moradias que hoje são de adobe e taipa. Ninguém sabia o que era calunga. Foi uma época que tinha um estado revoltoso e correu com as turmas da Bahia para aqui, judiando, batendo, pintando o seto. E o povo se mandou para um lugar desse. Aí arranjou umas bocas de serra, se escondeu. Então isso não sei quantos anos atrás, né? Eram escravos. O escravo. Naquilo que eles esconderam, não deixou de ocorrer junto com a mulher também, né? Que às vezes não era nem minha mulher, mas... Lá depois de escondido, teve uma forgazinha, não tinha nada a fazer. Aí fomos produzir, né? E foi produzindo de pouco a pouco, em tal lugar. Aí até que se deu os escravos dos calunga, né? Cavalcante é um dos cinco municípios da Chapada dos Veadeiros, considerado um dos principais pontos turísticos do país. E o turismo veio para mudar tudo na vida da gente. Sobretudo mesmo. Eu mesmo já sempre vi da roça e capindo. Eu comprava material de colégio, era capinando e roçando. Hoje o turismo mudou em todos, em todas as ambas as partes. Por causa da pandemia, uma das cachoeiras mais bonitas, a Santa Bárbara, está fechada. Mas não faltam atrações. A pedra gigante mira o céu e lembra o polegar da mão. É conhecida por dedo do moleque. As flores enfeitam qualquer trieiro e até os reguinhos d'água mais rasos já encantam. Começamos com um mergulho no magnífico Rio da Prata. O rio não precisaria fazer nada para seduzir. Mas ele despenca em cachoeiras, uma atrás da outra. Ele só cobra a disposição para caminhar. Robert é nosso guia até o complexo de cachoeiras. São sete quilômetros só de ida até a principal delas, a Rei do Prata. Pelo caminho, o cerrado nos recebe com surpresas. Uma dupla de siriemas passeia em campo aberto nem a ir para a nossa presença. Um pouco à frente, um casal de cancão pula de galho em galho em busca de alguma fruta. E olha só esse sapinho simpático. Mas não se engane, ele pode ser perigoso. A cor vibrante é um alerta aos predadores. O bichinho é puro veneno. E o Robert, ele é nascido aqui, Calunga. E além de guia turístico, ele tem um vasto conhecimento em plantas medicinais. A gente que não entende, olha assim, acha que é tudo mato. Mas não, tem uma riqueza tremenda aqui, né Robert? Com certeza. O cerrado, ele tem tudo a oferecer para a gente. Mas foge do olho nu de muitas pessoas que não tem o conhecimento. Igual para nós aqui, o cerrado tem tudo o que a gente precisa. Aqui mesmo a gente tem o quê? Aqui mesmo, aqui ó. Aqui a gente tem aqui o bacuari, que é uma planta nativa do cerrado, que na época de novembro para dezembro dá os frutos. Ele é uma delícia de se comer. Aqui mesmo está, é muito conhecida por mimosa. Mimosa. Aqui também estão aqui junto, aqui tem um derivado de plantas, tudo junto da outra. Esse aqui mesmo é um murici, é usado no que engorda, toma uma cachaçinha, coloca uma cachaçinha e o caldo dele é usado para fazer carvão, para acender fogão a lenha. No meio da caminhada, mais uma curiosidade. A marca assustadora de uma garra de onça virou atração turística. Ainda encontramos esse grupo de amigos que vieram de São Paulo. A gente ainda vai se topar lá na frente, num cenário de cinema. Segure você também a curiosidade e o fôlego. Antes de chegar no destino final, ainda passamos por cachoeiras que já valem toda a pernada. Essa aqui é conhecida por três janelas. As pedras emprestam para ela uma cor mais avermelhada. No topo da cachoeira, outra preciosidade, o Vale de Marte. Os buracos nas rochas criam labirintos. Na companhia de quem conhece o lugar, dá para mergulhar entre as pedras. O complexo das cachoeiras tem lugares inexplorados, tão intocados e desconhecidos, que ainda não podem receber turistas. Como o deslumbrante Poço Azul. Pertinho dali está a Três Marias. Três quedas d'água cortando as pedras. O Poço, logo abaixo, chega a três metros de profundidade. Perfeito para quem sabe nadar. Mas ainda temos muito chão até chegar a joia do império, o Rei da Prata. A gente vai andando e a paisagem vai surpreendendo a gente. Ali atrás, olha só, está a Coroa do Rei e a divisa também de Goiás com o Tocantins. Isso aqui torna a caminhada até mais leve. As pernas doem, o calor castiga. Mas quem reclama num cenário desses? Com água fresca, pura e abundante, basta agachar. E essa daqui, olha só, é a principal cachoeira do complexo. A Rei do Prata. E a gente entende o porquê ela é tão visitada pelos turistas. São sete quilômetros de caminhada para chegar até aqui. Mas a paisagem é a principal recompensa. Olha essa queda e essa cor aqui esverdeada. É de encher os olhos. Vista de baixo, ela é ainda mais arrebatadora. É surpreendente que a força d'água não arraste as pedras. Logo abaixo, o rio quieta de novo. O sol bate no poço profundo e tinge tudo de esmeralda. A água é tão transparente que dá para ver o fundo e até os peixinhos. O nome Rei do Prata não vem da beleza soberana deste lugar. Vem da imagem formada pelas pedras que lembram a figura de um homem de queixo e nariz pontudos e uma coroa na cabeça. Um soberano. E lembra dos turistas de São Paulo? O grupo não quis nem saber se precisava de permissão de alguma alteza real. Caiu todo mundo na água, sem qualquer reverência. Realmente é para energizar. É para dar uma renovada. Só de ver a cachoeira a gente fica realmente maravilhado e não quer nem ir embora daqui. Para os amigos, trocar a vida tumultuada da maior cidade do país por alguns dias nesse paraíso quase intocado foi a melhor decisão que tiveram. As cachoeiras, as pessoas, o clima é muito bom, o humor das pessoas é muito agradável e a gente vive uma vida bem corrida e fica restaurado. E antes de encerrar os sete quilômetros da volta, ainda ganhamos um pôr do sol belíssimo, presente dessa terra iluminada. E a saga da dupla Patrícia Piazza e Carlos Martins não termina nesse entardecer. No próximo episódio, eles vão mostrar em detalhes como é a vida dos calungas, o povo que se escondeu nessas matas para escapar da escravidão. Volta aqui, fica aqui que eu vou fazer um comentário sobre o senhor. Vem para cá, Dudu. Se o senhor fica aqui, não fica vermelho não, porque eu vou conversar com o senhor já já. Ó, vou só reforçar o que o nosso maravilhoso Carlos Magno falou. Na próxima quinta-feira, a repórter Patrícia Piazza e Carlos Martins, nosso negrafista, vão nos mostrar como vivem os calungas, que é o povo realmente pioneiro, que entrou nas matas, fugindo da injustiça da escravidão. E amanhã, se acompanha a reexibição dessa matéria no Goiás no ar. Agora, Carlão, aparece aqui na minha visão, sai de trás das câmeras. Deixa eu falar um negócio para você. O que eu acho lindo na Record é a questão do merecimento das pessoas e do incentivo para o profissional crescer. Ó, nem tinha pedido isso, mas já que o nosso, ali, Samu, André Samu, está mostrando. Esse é o Carlão, que filmou a matéria para vocês. Meu filho, você começou como motorista aqui na emissora. Aliás, pegava pesado no volante para a gente chegar na hora, né, meu amor, com as matérias. E hoje, de verdade, você está entre os melhores negrafistas da Record TV. Não somente da Record TV Goiás. As imagens do drone, outro dia que eu fiz, que isso aqui é piloto de drone, é tudo. Faz tudo. Parabéns, meu irmão. Deus te abençoe. Gracia, ficou até vermelhinho, gente. É bonitinho demais. Ó, ainda falando sobre a comunidade calunga, uma boa notícia. O governador Ronaldo Caiado anunciou nas redes sociais que todos os mais de 5 mil adultos das comunidades calungas de Cavalcante, Monte Alegre e Teresina de Goiás vão receber amanhã a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Todo mundo merece, né? Todo mundo merece de verdade essa extensão de proteção.